Música Olá amigos do canal Luiz Roça, tudo bem com vocês? Espera aí que eu vou ter que levar eles pra lá Vamos pra lá? Vamos pra lá você também? Vamos? Vamos pra lá? Vamos? Vamos pra lá? Vamos pra lá? Olá amigos do canal Luiz Roça, tudo bem com vocês? Não, já volto rapidinho Viu? Rapidinho F*** Cheguei Música 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 Nosso reino de aniversário é a nossa semana! Música 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 Então nós vamos cantar os parabéns Por nosso reino de hoje Junto com a banda E vem mais uma integrante aqui ó Eu só sei esse bandone apesar É pra jogar... Música 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 Música